Abertura Abertura Não desliga, guarda a caneta O papel que vão ter várias ofertas Vai começar agora, Nacional TV no ar Vamos embora, grava aí Vamos embora, vamos embora aonde? Aqui eu gravo A grande fama da Nacional TV Sempre foi, sempre vai ser A vantagem de você trazer equipamento usado E comprar o seu novo Usar o usado como forma de pagamento Isso sempre foi a fama da Nacional TV E sempre vai ser Porque além de pagar muito bem pelo usado E super bem avaliado Você ainda pode parcelar aquela diferença Então, Nacional TV dá vantagem que não tem brincadeira Esta é uma das moedas da Nacional TV Equipamento usado é moeda aqui E equipamento usado, esse lado de cada loja A gente está na loja da Silva Bueno Que é o Magazine Nacional TV Que tem novos e usados Inclusive a linha de eletrodomésticos A linha branca, geladeiras e outras coisas mais Importante ressaltar Que eletrônicos, na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas Todas as lojas Nacional TV Têm novos e usados Agora, linha branca Só no Magazine Que é na Silva Bueno 1287 Mas depois você vai pegar o telefone da gente E você liga para colher mais informações Então, nessa parte de usado aqui Vamos conferir as televisões Vamos ver Está vendo? Televisões revisadas com garantia 6 meses de garantia total Agora, depende do televisor Depende da idade do televisor Tem até um ano de garantia Isso Vem cá Aquele televisor da semana passada Vendeu rapidinho, né? Todos que tinham foram vendidos Maravilha Vem cá Vem cá Essa Philips aqui É uma PPS 20 polegadas Usada com cinturinha embutida 6 meses de garantia Controle remoto Digital 12 milhões de cruzeiros Eu disse 12 milhões de cruzeiros Ele está repetindo lá 12 milhões de cruzeiros Duas ou três vezes sem acréscimo Uma mata Você quer só uma ideia do que aconteceu? A maior parte desses aparelhos que você está vendo Que o Bob está mostrando agora Entraram durante a semana Por troca Por produtos nossos Forma de pagamento Ou usados Entraram Depois o pessoal viu o programa Veio para cá Fez negócio Saiu satisfeito E esses televisões vão deixar também outras pessoas satisfeitas Essa daqui ó Nós anunciamos uma televisão igual a essa na semana passada Desse modelo aqui E olha o preço 9 milhões 9 milhões de cruzeiros Sharp Digital Com 6 meses de garantia É 20 polegadas essa daqui né? 20 polegadas 20 polegadas Usada 6 meses de garantia Por 9 milhões de cruzeiros Uma no ar toma 15 dias Outra 30 dias Fala Gabriel As vezes você pega o seu televisor E manda consertar Sai mais caro do que isso Verdade não Verdade Verdade mesmo Deu um defeito Para quem manda consertar Ficar lá com ela um mês Para dois meses Para trás da sua Leva uma nossa Se houver diferença Facilita e fica conhecendo em cliente da gente Vou mostrar um som usado Tem uma amiga Vamos mostrar isso aqui primeiro Depois a gente volta ali Tem uma amiga que mandou consertar a televisão Ficava em 9 mil 8 milhões Só o conserto do tubo Ela vai comprar uma outra televisão Por quê? Esse daqui É um som usado da Polivox 950 Acompanha um par de caixas Toca disco automático Rotação 78 Lembra aquele disco do Nelson Gonçalves 78 rotações Aquele você vai poder ouvir Porque é difícil encontrar toca discos Com 78 rotações Eu estava louquinho para você cantar igual Nelson Gonçalves Oi minha Aqui me tens de regresso Esse daqui 9 milhões de cruzeiros Nesse aparelho da Polivox Sem juros Duas ou três vezes Uma no ato 15 dias e 30 dias 9 milhões de cruzeiros Tem outro ali ó Gradiente Esse embaixo Só uma coisa para você Esse Nelson Gonçalves Está um pouquinho fora de rotação Eu não draguejo pelo menos Gradiente Esse é o Tristrada Gradiente Quanta cento aqui? 10 e 10 usado da Gradiente Ele está saindo para 8 milhões Ou em duas ou três vezes Sem juros O legal é que ele tem memória Também tá Além do toca disco Que alguns aparelhos novos Hoje não tem esse Tem o toca disco Tem memória E também tem o tape deck E acompanha as duas caixas Agora vamos para o som novo Tem aquele ali ó Vem cá Dá uma volta aqui É gostoso andar na Nacional TV Nessa loja que tem bastante espaço E bastante espaço Para você conferir as mercadorias Que tem na Nacional TV Novas ou usadas Esse aqui é um Sânio Zero bala Stereo Music System Com CD Modelo DXD 969 É um lançamento da Sânio Com CD Olha só Equalizador gráfico Sintonia digital Toca discos Duas caixas acústicas Por quanto? Na venda 32 milhões e 900 mil Na troca Trouxe equipamento usado 29 600 29 milhões e 600 Na troca Cor Você traz usado E vai comprar o novo 29 600 Sai esse equipamento Agora além disso Eu falei de linha branca Dá uma olhada Dá um geral aí Olha só o que tem de linha branca Geladeira Freeza Micro-ondas Equipamento importado Aspirador de pó Vem pra cá Eu sou o seu Pastor brasileiro O Guiando Deixa eu falar pra você Ele mostrou linha branca Se você tiver Algum dos produtos Da linha de TV Som Vídeo Micro-ondas Videogames De última geração Ou filmadora Mesmo que estejam Com defeito Valem dinheiro Na troca Por qualquer desses produtos Que ele te mostrou E lembrando que esses produtos São novos E você leva a garantia de fábrica Mais som novo Som Sony Dispensa comentários Tem 10 memórias de AM, FM Duplo deck Entrada pra microfone Entrada auxiliar pra CD Tem equalizador Esse aqui tem controle remoto Tá? Pra maior comodidade Um ano de garantia E ele é bivolt Você pode ligar tanto em 110 Como em 220 volts Na venda 22 e 200 Na troca 19 e 980 Eu não canso de falar Vitor Zan Olha O que que é na venda E na troca Se você tiver algum equipamento Não importa Eu tenho que trocar um som por um som Uma TV por uma TV Não Você me dá uma TV Como troca por esse som Automaticamente Ele cai pros 19 e 980 Aí eu abato o valor Da sua televisão Digamos que a televisão Eu paguei 9 e 980 Você fica devendo só 10 E facilita isso Em até 5 vezes Tá? Sony Esse daqui É com memória Para até 30 emissoras Sintonizador digital Audificador Para 30 watts de potência Saídas RMS do canal Equalizador Tempidec duplo Controle remoto total Acompanha caixas acústicas E também o REC Para venda 34 e 600 Para troca 31 milhões e 200 mil Trouxe equipamento usado Traga, traga A gente quer comprar O seu usador Traga porque vale muito aqui É a moeda da Nacional TV O equipamento usado Você pode pagar a defensa Com cartão de crédito Pode financiar Pode dividir Do jeito que você quiser Fala Você pode comprar Pelo reembolso postal também Exatamente E qualquer reembolso Também de graça ligação Isso Se você de outros estados Ou outras cidades do Brasil Querem comprar Na Nacional TV É simples Você pode comprar Pelo reembolso postal Você emite os cheques Manda pra gente Nós mandamos o produto pra você E se você quiser Pode mandar o seu produto Usado também Já descontamos Outra coisa Quer ligar gratuitamente? 0800 12 1500 A ligação Quem paga Somos nós Micro-ondas Também temos Bob Olha aqui Esse é o DigiCook Da Prosdóximo Com prato giratório também Espaço Que não é brincadeira Iluminação interna Forne micro-ondas Prosdóximo Modelo EM3700 37 litros Desconjolamento automático 5 níveis de potência Iluminação interna Cor branca Só em 110 volts Um ano de garantia Vai comprar direto 18 e 900 Vai trocar Tá mais barato 17 milhões de cruzeiros Combina muito bem Com a sua cozinha Como eu falei na semana passada A senhora pode cozinhar Muito mal Mas que a sua cozinha Vai ficar bonita Vai mesmo Vai lá Tem esse outro aí Deixa eu lembrar Pra aquele fato Da sugestão Nacional TV no ar O que é a sugestão Nacional TV no ar? Você manda sugestões Para o programa Nacional TV no ar E todas as pessoas Que mandam a sugestão 915-7770 Vou mostrar mais um micro-ondas Para vocês O último nessa seção De micro-ondas Samsung Com garantia Da Brastemp Prato giratório 40 litros de capacidade 10 níveis de potência Iluminação interna Timer Que programa o funcionamento O Bodo até falou isso aqui Outro dia Com até 12 horas De antecedência Além do que Olha o design desse forno Vai bem em qualquer cozinha Na venda 21 e 900 Na troca 19 e 700 Se você quiser só vender O seu produto usado Como a gente sempre fala Nós compramos Avaliamos por telefone Pagamos em dinheiro E retiramos no local Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Mostrando linha branca Aguarda Não sai daí não 1287 da Silva Buena Em frente ao Bradesco Estacionamento de graça Para você vir aqui Na Nacional TV E olha o que você encontra Tem produto usado O cabo está jogado ali Produto usado Olha o tamanho Dessa televisão Que tem aqui Olha o tamanho dessa Olha isso daqui Essa Toshiba Coisa absurda O som é carven O som é absurdo Dessa televisão Vem cá Ó Portáteis Eletroportáteis Tudo Ferro, forninho Batedeira, liquidificador Tem tudo Tudo na Nacional TV Inclusive Vem cá Dá uma chegada aqui Olha a peça mais rara Aqui ó Peça mais rara Obrigado Peça rara Falar em peça rara Essa televisão JVC É o É o bicho É o bicho Peça rara É o bicho Essa rara Essa aqui é a TV JVC 29 polegadas Controle remoto Como eu já mostrei no começo Vou mostrar mais uma vez Olha Todos os comandos no controle remoto Controle remoto total Tubo de imagem quadrada Entrada de áudio e vídeo Que facilita bastante Deixa eu ver aqui Mais alto Falantes externos Na compra 77 milhões e 500 mil cruzeiros Na troca Quer renovar sua casa Ele cai para 69,7 Dá aquele usado Que você tem aí Que é muito bem pago E você pode fazer um ótimo negócio Com esse televisor E com todas as outras ofertas Que nós temos aqui E videocassete Tem também Videocassete Sharp 1294B Quatro cabeças Sistema de avanço Quadro a quadro Limpeza automática de cabeças Na compra 28 e 500 Na troca 26 milhões e 600 mil cruzeiros Traz aqui Eu vou mostrar na mão Olha só Dá uma olhada É da Nisato Essa televisão Nisato Importada Garantia de um ano Colorida Isso é legal Colorida Para quem trabalha Para quem quer levar para o campo Para quem quer TV Nisato 5 polegadas 3 sistemas Isso é legal Ela é Pau M NTSC E Pau N Então quem trabalha Tem usado muito Esse tipo de equipamento Também é bivolt Funciona com pilha Você fala Vou acampar Agora férias Vou acampar Não tem televisão Agora você tem uma televisão Que você pode levar no campo Outra coisa que ele tem de legal É que tem adaptador Para você ligar no carro Então você está fazendo uma viagem Então liga no carro E você pode usar com tranquilidade Economiza pilha Economiza força Usa a bateria do carro Na venda AM FM UHF VLS TV colorida UHF PH e nada para vídeo É completa Na venda 18 milhões Na troca 16 e 200 Se você tem algum aparelho Que está com defeito Dá como parte de pagamento E vai cair bem o preço do aparelho Agora TV um pouco maior Mitsubishi Essa Mitsubishi tem garantia Até a copa de 98 Controle remoto duplo Para todas as funções Som estéreo Recepção de programa Separado de áudio VHF e OHF Seletor automático de voltagem Na compra 31 milhões e 900 mil cruzeiros Na troca 28 e 900 Essa televisão Tem garantia Até a copa de 98 É Mitsubishi E ali a gente tem da Sânio Videocassete Sânio Quick Start Quatro cabeças Pensa comentário também Que a Sânio É uma super marca Em videocassete Controle remoto total Timer para 8 eventos Durante o ano E funções na tela O que são funções na tela Para quem tem dificuldade Fala Puxa Eu vou ficar perdendo tempo Lendo o manual Como é que funciona Ele se explica Para você Na tela Na compra 25 e 700 Na troca 23 milhões e 100 mil cruzeiros Então o seu videocassete Está meio ruim Está meio chuviscado Você está Poxa Só tem duas cabeças Não tem controle remoto Então você pode levar Esse videocassete Dar o seu Como par de pagamento E a diferença Facilita em até 5 vezes Mais televisão Vem cá Vem cá Vem cá Bob Essa Panasonic Top Dome Tem o som Saindo aqui de cima Olha aqui Essa televisão Tem um sistema De sonorização Bárbaro Controle remoto total Pau M E NTSC Entrada para áudio e vídeo Funções na tela E controle remoto Como eu já falei Sabe quanto É só 20 polegadas Na compra 28 milhões e 600 mil Na troca 25 milhões e 700 mil cruzeiros O Gabriel está bem atrás de você Deixa eu dar uma hora para vocês Olha O forte da empresa Realmente são produtos usados Se você quiser Trocar o seu usado Pelo nosso novo Legal Se quiser vender o seu usado Liga para a gente Nós vamos mandar retirar no local Vou dar um exemplo aqui Olha Essa aqui é uma televisão Que eu estou sem o preço dela agora Mas está vendendo hiper bem É uma televisão conjugada Emerson Com Videocassete já Então não vai entrar hoje no programa Mas você pode ligar E colher maiores informações Agora como eu falei Que o forte São produtos usados Dá uma olhada nisso aqui Esse é um videocassete Com controle remoto Da Panasonic E ele tem o digital scanner Você tem a programação Passa a programação Ali e já sai Que vem de ficar apertando Todos os botões Esse é o LVG46 Usado Quatro cabeças Pau M NTSC Automático a mudança 22 milhões de cruzeiros Está usado 22 milhões Em dois ou três pagamentos Sem juros Um ano ato 15 dias E 30 dias Vamos mostrar essas duas televisões Já rapidinho Vem cá Quer ver Não tropeça no fio não É pessoal Essas duas de cima Ou de baixo Essa aqui Vamos lá Vamos começar pela Sharp Uma TV Sharp 20 polegadas Sistema on screen Aquela que também dá indicações Na tela de tudo que tem Entrada para áudio e vídeo Controle remoto total Um ano de garantia E bivolt Você do interior Que tem dificuldade em saber Se os produtos Santos Santos 110 ou 220 Essa tem tanto 110 220 E não tem que mudar Chavinha nenhuma É automático Na venda 25 e 400 Na troca Trouxe produto usado Da linha que nós trabalhamos Cai para 22 e 800 O Bob tem uma outra televisão Vou mostrar para vocês Essa daqui A Gradiente Que é uma marca Que você já conhece muito bem Essa é a Gradiente Com controle remoto total Ela tem 20 polegadas Entrada para áudio e vídeo Controle remoto Timer UHF e VHF Ajuste automático de voltagem É uma super vantagem 25 milhões e 200 mil cruzeiros Na compra Na troca 22 milhões e 700 mil cruzeiros Agora Quer uma pouco menor Você está preocupado Que não vai caber naquela instante Liga para a Nacional TV 915-7888 E peça as informações Dos modelos que você está interessado Deixa eu falar uma coisa Ele vai falar sobre a televisão já já Mas o pessoal ligou muito Essa semana E gostou da forma Que ele quer comprar O seu usado Que você fez semana passada Nós compramos O seu usado Agora Lembre-se Os itens que nós compramos Alguns não comercializamos Compramos Videocassete Fone de micro-ondas Televisão Som Videogame de última geração E micro-ondas E filmadoras E filmadoras também Mas traga a quarta via Se for importada a sua filmadora Detalhe A caixa postal Para você escrever Para a rádio Para a Nacional TV É A caixa postal é 42411 O CEP 04299 Tracinho 970 Pois bem Escreveu para a caixa postal Que você acabou de ver Está aí no seu vídeo Mande a sua sugestão Daqui a pouco Vai ganhar uma discreta Uma discreta Para uma carta Com sugestão Eu estava falando para você É dessa televisão Toshiba É dessa aqui mesmo Essa Toshiba E cadê Toshiba 14 polegadas Com 5 anos de garantia Monitor de áudio e vídeo On screen Ou seja Escreve na tela Todas as funções Controle remoto VHF O HF Após 15 minutos Sem sinal do emissor Do televisor Desliga automaticamente Dormiu Meu filho Dormiu Ela desliga sozinha Você não acorda No meio da madrugada Com chiado Não, não Garantia de 5 anos 23 milhões e 300 mil cruzeiros E na troca 20 milhões e 900 mil Agora eu sei Que você está interessado Em algumas coisas Para sua cozinha Para dar de presente Já já Você confere Agora Mandou sugestão? Não? Tô lindo Perdeu a chance Já já A bicicleta Para você Vamos de linha branca? Vamos de linha branca Vamos de linha branca Linha branca O que é linha branca? São geladeiras Fogões Máquinas de lavar Então vou mostrar Então vou mostrar um exemplo Para vocês agora De linha branca Ofertas que nós temos Aqui na Nacional TV Esse aqui por exemplo É um refrigerador Prosdóximo Com capacidade de 130 litros Gavetas Multiuso A porta também É aproveitável Tá? É muito comum De se usar em escritórios Usar em barcos Consultórios Ele tem a porta reversível Aquela porta que você pode Tanto abrir de um lado Como do outro Tá? Basta você modificar o pino Esse refrigerador tem nas cores Branco, bege e marrom 110 volts Tem um ano de garantia Na compra Se você quiser só comprar esse produto 16 milhões e 700 mil cruzeiros Se você quiser trocar Cai para 15 milhões Lembrando a você Que os produtos Que nós aceitamos na troca São os eletroeletrônicos Na linha de TV Som, vídeo, microondas Videogames E filmadoras Lembrando também Se quiser só vender Eu compro Avalio por telefone Pago em dinheiro E mando retirar no local E se você quiser comprar Qualquer dos produtos Em oferta no programa Ou Qualquer dos produtos Que eu tenha na loja Eu também entrego Na sua casa E já retiro o seu usado Lembrando que o financiamento É feito na sua casa Agora Saiu desta gelada Passa para o Bob Com essa quentinha Que está com ele ali Olha lá Olha lá Quero que você Desce daí Bob Desce daí Bob Desce daí Bob E que tudo mais Vá para o inferno Vem cá Vem cá Vem cá Olha só Dá uma olhada nesse fogão Rapaz Olha só que fogão É um continental caprice Quatro bocas Com acendimento automático Elétrico Total Forno autolimpante Luz no forno Controle gradual de chamas Tampa de vidro temperado Um ano de garantia Nas cores Branco, bege ou marrom Para venda Doze milhões de cruzeiros Para troca Dez milhões de cruzeiros É mamata Meu filho Aqui A única coisa Que não está nas alturas É o preço Vai lá com o Gabriel Vem cá Deixa eu ajudar o Bob Desce Desce Porque eu quero falar de fogão Eu ia falar de outra geladeira A geladeira fala o seu Eu quero falar de fogão Ele quer falar de fogão Ele está ensaiando Eu fiquei ensaiando no tempo Dá licença Dá licença Desculpa Você lembra que na semana passada Ele zombou da minha cara Fechiste Dizendo que eu entendia de fogão E que ele não entendia nada disso Durante a semana inteira Ele pediu instruções Para os fabricantes E para as amigas E também A família dele A esposa no caso Como funciona um fogão Que até então Ele não sabia Vamos ver daqui a pouco Gabriel E o funcionamento de um fogão Agora a geladeira Duplex Da White Westinghouse Desgelo automático Dispensa descongelamentos frequentes Portas reversíveis Aproveitáveis demais 327 litros Um ano de garantia Em 110 volts Em branco, beijo ou marrom Esse refrigerador Duplex 31 milhões e 600 mil cruzeiros Mamata Porque na troca É mais barato 28 milhões Trazendo equipamento usado Não vale geladeira Geladeira não comercializamos 28 milhões Na troca Se você trouxer equipamento usado Como parte de pagamento A diferença Você pode financiar Você pode dividir Pode pagar com cartão de crédito Do jeito que você quiser E tem mais esse refrigerador aqui Que é um freezer Da Brastemp Me dá dizendo Olha só a vantagem dele Aquela garrafa de vodka Cabe de pé aqui Você pode congelar a vodka Numa boa Que o problema é um freezer Que você não consegue colocar Uma garrafa de vodka De pé É um problema Esse freezer Brastemp 31FB Com porta reversível 5 gavetas Fechadura Um ano de garantia Em branco, beijo ou marrom 110 volts Para a venda 48 milhões e 500 mil cruzeiros E para a troca 43 milhões Detalhe Detalhe É a chave daqui Olha só Percebeu? Você tranca E aquela sua esposa Meio gordinha Não precisa ir mais Para o spa A senhora A senhora tranca aqui A gordinha Não pega mais a comida Na geladeira No meio da madrugada Agora o fogão Com ele O mestre da culinária Gabriel E seu fogão De seis bocas Hoje eu falo De fogão No sossego Porque realmente Na verdade Não foi a família Não foi o pessoal Quem me deu O fogão Foi o Bob Florian Esse aqui é um fogão Da linha continental De seis bocas Dá uma olhada só Seis queimadores Sendo um queimador gigante Para você colocar Aquele panelão Na quarta-feira Para fazer feijoada Vamos fazer pamonha Olha assim Pamonha Vai fazer uma pamonha esperta Olha aqui Ele tem acendimento elétrico Total Enquanto o rapazinho Vai demonstrando Vai demonstrando Eu vou falando Ele é auto limpante Controle gradual da chama Ou seja, você diminui E aumenta a chama Mesa inox Luz no forno Mesa inox Luz no forno Dá uma olhada Do tamanho desse forno Tá Tampa de vidro temperado Tá aqui Olha lá Mostra a tampa de vidro temperado É um tempero Sai um ketchup Sai um ketchup Uma mostarda No tempero da tampa Olha lá Tampa de vidro temperado Veja só E temos nas cores Branca, bege e marrom Com garantia de um ano Quanto? Venda 23 e 200 Aham Na troca 20 milhões Agora Tarzan Dá só uma olhada No movimento da hora Quer ver? Vem cá Ó Isso é porque a gente vende E tem um preço legal Tá? Nada armado Dá uma olhada Sem armação Sem armação Isso aí é o que está acontecendo agora Na hora da gravação Agora você quer Vamos lavar roupa? Você está querendo lavar roupa Aqui na loja? Lava roupa Mais uma especialidade Roupa suja se lava em casa Ou então aqui ó Na Nacional TV Essa daqui É uma lavadora White Westin House Lava até 6 quilos de roupa Imagina só aquela criançada Jogando futebol Que suja de roupa Dois molhos Cinco programas de lavagem Garantia de um ano Em branco somente Essa é uma tremenda máquina de lavar White Westin House Pra venda 36 Não deixaram nada dentro Deixaram? Toda vez deixaram Deixa os canos Os acessórios Deixa o clube dentro 36 milhões E 300 mil cruzeiros Pra compra Na troca 32 milhões de cruzeiros É muito fácil A diferença O seu usado Pra esse equipamento Aqui no caso Você pode financiar Pode pagar cartão de crédito Pode dividir Uma no ato 15 dias Qualquer dúvida Ligue para a Nacional TV No 915-7888 Pedindo todas as informações Lembrando que o programa Todas as ofertas Tem um número referente A cada oferta no quadro Se você não anotou tudo Que você deseja No programa Anote pelo menos O número da oferta Ligue para a Nacional TV E peça maiores informações Os telefones Pra você ter maiores informações É o 915-7888 E o 915-7770 Nós estamos estudando Na próxima semana Dar o telefone Do Bob Floriano Pra ele explicar Como é que funciona A máquina E o fogão Claro Eu vou mostrar mais oferta Vai Claro Assim não dá Esse programa não é sério Não é possível Sugestão Nacional TV Você mandou a sua carta? Mandou? Então nós lemos a sua carta Mas quem realmente mandou E foi aceita a sugestão É a carta do Robson Beraldo Souza Que mora na Vila União Na rua Professor José Maria Cruz Ele mandou a sugestão Para a Nacional TV De criar o Vale Compras Nacional TV E nós vamos criar O Vale Compras Nacional TV Onde você Traz o equipamento usado Recebe um Vale Compras Que é reajustado Pelo IGPM E usa quando você quiser Trocou Por exemplo Nesse mês de julho E quer comprar só em agosto O presente do Deus dos pais Então você faz isso Quer comprar só no Natal? Faz isso Ele é sempre corrigido Há um fator de correção Corrigido pelo IGPM E no caso Ganhou o Robson Ganhou os três presentes Que falamos na semana passada Que é o Ferro de Passar A Sanduíche Toaster E o Expresso Caputino Maker Venha buscar aqui na Nacional TV Na Silva Bueno Apesar que nós vamos entrar em contato com você Fique tranquilo Robson de Souza Mande a sua carta para a Nacional TV Caixa Postal Número Deixa eu me ver aqui 42411 704299 Tracinho 970 E o Gabriel tem ofertas na Nacional TV Nós vamos intercalar aqui O Bob vai mostrar algumas coisas de portáteis depois Estou mostrando no aparelho de Souza da Sansui Esse é interessante Porque além de ser controle remoto Ele tem carrossel para três compact discs Na compra 55,990 Na troca 49,990 Se o seu não tem controle remoto Se o seu não tem CD Essa opção é legal Produto novo Um ano de garantia Olha só Esse prêmio do Valida Syncron 1 milhão e 400 mil cruzeiros Mamata mesmo Aqui na Nacional TV Veja só Fayette Multipract 5 Esse tem duas velocidades Para a venda 4 milhões e 400 mil cruzeiros E na troca 3 milhões e 960 Ele faz de tudo É um tremendo ajudante na sua cozinha Olha só o liquidificador da Arno Sabe quanto? 1 milhão e 920 3 velocidades 1 milhão e 920 Com garantia de 2 anos Aqui a gente tem da Arno Esta cafeteira elétrica 110 volts Em marrom Para a troca 2 milhões e 590 Para a venda 2 milhões e 300 mil E esta batedeira Valita Saindo por 3 e 700 E na troca 3 e 300 Gabriel Microsystem Sony Dispensa comentário É um FHB7 Com duplo deck Controle remoto Laser equalizador gráfico digital Na compra 47 milhões e 100 mil Trouxe equipamento usado Como parte de pagamento 42 milhões e 390 E atenção você Quem mandar sugestão Para o programa Desta semana Para a caixa postal 42411 CEP 042 99 970 Quem mandar sugestão Para este programa Vai ganhar esta bicicleta E pode ser escolhida Ou para menino Ou para menina Mandem sugestões É o programa Nacional TV Chegou ao final Se você quiser ligar Agora Até as 10 horas Plantão no telefone 915 7770 915 7888 E quem quiser Comprar ainda agora Vá ao shopping Jardim Sul Horário de shopping Loja aberta Até as 22 horas O Elu está com a gente Aqui Participou da abertura Está participando agora Do encerramento do programa Ele fez negócio Com o Liga e Trocas Que é aquele sistema Que eu mando o produto Na sua casa E retiro o seu E ele pode dar mais dicas Sobre como funciona Esse serviço Fala Elu É um produto Do Gabriel Muito bom Rápido Vocês ligam Eles entregam Trazem os contratos Levam o produto da gente Já acertam tudo Eu recomendo É isso aí Nada melhor do que um cliente Dizendo O Elu ligou pra gente Comprou com a gente Nós retiramos o produto Usado na casa dele E fizemos o financiamento Na própria casa Então se o nosso cliente Recomenda Eu também recomendo Nacional TV no ar